É? É você mesmo? Eita se não é o Ademir! Tem mais de 20 anos que nós não se vê, homem! Pois é, o tempo passa rápido demais, só! E o que cê fez da vida, Ademir? Casou, teve fio, essas coisas? Essas coisas? Casei com a Jovineus Alzira e tive 3 fio! Que belezura! Belezura, você não sabe o trabalho que os moleques me dão! Que é? Se é, o mais velho é desse estar de homossexuar! Quando desinvessa dá o botão, mas tá, tá, tá o titeirinho! Eita lasqueira! Pior que o do meio foi influenciado por ele! Resultado, tá também, só! Eita nóis! E quando junta os dois então, mas tão, 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 tinteirinho! Eita, cumpade, que trem esquisito, sou! E o mais novo? Não vai dizer que ele também foi influenciado! É, pra não deixar influenciar o caçula, eu mandei ele lá pra casa da avó, em São Tomé dos Números! E deu certo? Não, fiquei sabendo que ele só dá água no bebe! É, menos mar! Meu bebe, 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 bebe! Ah!